Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriakaTV. Pessoal, hoje estou trazendo para vocês um vídeo de notícias sobre o The War Riffing, que está chegando com acesso antecipado daqui a pouco, hein galera? Daqui a pouquinho quem comprou, quem ganhou, vai poder aproveitar o lançamento de The War Riffing. Cara, que incrível, esperando essa expansão chegar. Mas eu só vou jogar no dia 26, porque não tenho acesso antecipado, infelizmente. Mas vamos lá para as notícias, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Você está procurando uma empresa para criar o teu site pessoal ou profissional? Ou até mesmo fazer campanhas de marketing multinível nas suas redes sociais? Agora você encontrou, vamos lá, Era7. Pessoal, a Era7, ela conta com profissionais qualificados para lhe atender e com certeza alavancar os teus negócios. Então não perca tempo, faça parte deste portfólio maravilhoso de grandes empresas que já são parceiros da Era7. Você está procurando um clube de descontos? Você quer ganhar descontos imperdíveis em suas compras e também cashback? Agora você achou. Olha só, a Uhru Mais, ela conta com três planos que cabem no seu bolso. E ainda está em promoção, você paga um ano e ganha dois. São três planos aonde você vai ter de 5% até 15% de cashback. Fora os descontos imperdíveis em mais de centenas de empresas parceiras da Uhru Mais. Então, olhe só pessoal, não perca tempo. Com certeza tem várias empresas aqui que você compra e que você gostaria de comprar e vai ter aí o seu desconto. E na assinatura de qualquer um dos três planos da Uhru Mais, usando o cupom TRIACA, você vai ganhar 10% de desconto na sua assinatura. Então não perca, corra lá, uhruemais.com. Pessoal, nos dias atuais é impossível você entrar em um grupo, você e uma pessoa da ALI, rejoinar no localizador de masmorra ou no localizador de raid. Porém, isso vai mudar. Olha só, cross-faction, fila de instâncias de cross-faction, está planejada para o futuro de War Riffing em um update, cara. Mano, isso é incrível, quantas vezes que eu quis fazer leveling dentro de dungeon com alguém da ALI. Na verdade, eu queria que o cara da ALI mudasse para a horda, né irmão? Mas, aconteceu do cara da ALI querer upar junto comigo e a gente não conseguir porque é bloqueado. Mas, olha só galera, desde a implementação do 9.2.5 patch, nós já tínhamos o pre-made grump permitindo o cross-faction. Mas, agora, nós vamos ter no futuro, em um update do futuro, a liberação para fazer o cross-faction nas filas de masmorra. Ainda não existe uma data ou um update previsto, mas, muito possivelmente, vai ser antes da Season 2. E esperamos que isso realmente aconteça, porque, cara, é muito frustrante você ter um amigo que joga na ALI. Para as pessoas que gostam de fazer a Glory, Glory of the Dragonfly, Glory of the Shadowlands, Glory of the War Riffing, que vai sair, Dungeon Hero. Agora, vocês vão ter uma pequena surpresa, tá? Uma pequena surpresa. Não vai ser a típica, não vai ter a típica Glory of the War Riffing, Dungeon Hero. Isso, segundo o nosso amigo Michael Beebe, que é o diretor, um dos diretores de jogo e produção, aliás, é de produção, o Jorge Veleve. Pessoal, qual vai ser a mudança? Eles querem implementar o Glory of the Hero com o passar do tempo. Ou seja, eles querem que essa conquista, ela não seja assim, pô, eu vou ali, vou fazer essa quest, vou ali, vou fazer aquela outra, vou fazer aquela outra e ganho. Não, eles querem ir liberando pouco a pouco, até o final da Season, ou até o final da Expansão. Então, o que vai acontecer? Olha só, nós não vamos adicionar um meta-achieve para o The War Riffing, que ele, que, tipo, para este caminho, entendeu? O nosso plano atual é que ele seja feito como se fosse o Feats of Strengths, ou parte dele pensando em como ele teria, tipo, uma rotação de Dungeon na Season, tá? Então, agora vai fazer muito, vai fazer muito senso, primeiramente, para as pessoas que estão jogando naquele tempo. Você sabe, tipo, quando você olha para trás e fala, ah, absolutamente era aquilo, aquilo é legal. Então, mais ou menos, eles estão querendo, tipo, colocar um achieve para a expansão inteira, aonde você vai fazer a expansão inteira para ganhar aquele achieve. O Glory of the Hero Season, aqui a Season, desculpa, a expansão, Dungeon Hero, ela vai ser adicionada, com os achieves adicionados, como foi lá no Wrath of the Elite King de 2008, junto com a Glory of the Tier da Hyde. Então, ou seja, você vai jogar, quando você completar a expansão inteira, você ganha, entendeu? Catalizador para transformar itens em Tier 7. Grande novidade aí, pessoal, olha só. O Matrix Catalizador para mudanças de itens, tá? Ele vai ter aí mudanças, tá? Dentro dele, vai ser a cada semana ímpar, e não toda semana. Isso na Season 1 de The War If. Então, olha só, na entrevista do Ice Vans, perguntaram para eles como que seria o Catalizador, né? Quais seriam as mudanças que estariam ali na Season 1. O George, ele respondeu o seguinte. A primeira mudança é que vai estar disponível no mesmo dia que a Season 1 começar, ou seja, dia 10 de setembro, já vai ter o Catalizador, você já vai poder aí transformar um item em Tier. Mas, olha só, vai ser muito similar à Season 3 de Dragonfly. A primeira semana, a primeira carga é na primeira semana da Season 1, e então, a cada duas semanas, você vai ganhar uma carga. Olha, isso vai acontecer, tá? E vamos adicionando conforme o tempo for passando, tá? Você pode ver exatamente quanto tempo vai haver até a próxima carga. Então, eles vão colocar ali, bonitinho, a cada duas semanas, cara. Em outras palavras, isso significa que você vai poder converter itens em Tier pelo Catalizador na semana 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. Entendeu? Não existe como você fazer uma peça de Tier por semana, a não ser que você deixe de fazer na primeira semana e você faça na segunda, ou então você faça duas na terceira, sem ter feito na primeira e na segunda. A Blizzard havia lançado uma nota ainda no começo do Alpha, dizendo que teríamos história na raid, onde você poderia ir sozinho, juntamente com um NPC para ser tanque, DPS ou healer, onde você faria o conteúdo para conseguir aí ver o final da história, né? Muitas pessoas que não conseguem ou não querem fazer o conteúdo em grupo, teriam essa opção de ir sozinho. Já para essa parte, Quest Driving, modo de história da dificuldade para as raids, vão ter uma dificuldade muito baixa. Ou seja, você vai conseguir completar aí a raid muito facilmente com uma dificuldade muito baixa. E isso foi informado pelo George. Então, numa entrevista que fizeram lá com o George, com o produtor, produtor de jogos, ele revelou que vai ser muito easy. Vou deixar na descrição para vocês, para vocês verem como que vai ser aqui os detalhes. Mas é um resumo, tá? É um resumo, então você vai conseguir aí tranquilamente completar isso. Agora, uma mudança muito drástica lá na parte de profissões. Pessoal, tínhamos o artesã Acute, que ele foi removido do primeiro craft dos recipes, das receitas de quem faz, de quem treina. Isso significa que a profissão Shuffler, ela foi nerfada. O que seria a profissão Shuffler? Você pega, vamos supor, Alquimia, faz todos os crafts a primeira vez, ganha esse aqui, Artesians Acute. Ganha ele, ele é um item de craft. Depois que você fez todas de Alquimia, você desaprendia a profissão, aprendia encantamento. Fazia todas, ia ganhando este item dos primeiros crafts, desfazia, fazia engenharia. Fazia a mesma coisa com todas as profissões. A Blizzard resolveu remover, agora você não ganha mais ele, entendeu? Fazendo isso. Não ganha mais. Agora, para ganhar ele, vai ser uma quest, cara. Isso mesmo. Para você ver como que vai funcionar ele, você vai vir aqui neste link do War Riffing Professional Hub e vai olhar a tua profissão, profissão que você escolher. Pois vai ter uma quest para você fazer aonde você vai ganhar. Então, olha só, a gente tem algumas mudanças adicionais vindo aí no jogo hoje, para o processo antecipado. Todos os Acute Artesãs, eles foram removidos dos primeiros crafts de bônus de treinamento. dos Recipes de War Riffing. Todos os Artesians Acute, eles foram removidos também das coletas de jornal de bônus, de descoberta de bônus. Foi colocado um adicional de 150 Artesians Acutes, adicionados na bolsa de uma compra só, de reagente, para receber a quest de Crafting to Order. Ou seja, fazendo essa quest aqui, você ganha 150 Acute. Já para as últimas mudanças, vão trazer na bag de 200 para 350 Acute. Então, pessoal, é um grande nerf, não vai ficar compensando você ficar trocando de profissão igual fizeram no Dragonfly, agora no The War Riffing. Mais uma vez, com a chegada de uma nova expansão, a Blizzard coloca promoção em cima dos serviços. Isso não cai sobre a expansão, tá galera? Apenas sobre os serviços. Olha só, serviços do game estão até 30% até o final de setembro. Aliás, até dia 2 de setembro. Desculpa, pessoal. Até dia 2 de setembro. Quais são os serviços, pessoal? Com a nova aventura chegando, por baixo de Azeroth, em Order of War Riffing, nós estamos com 30% de serviços do jogo de agora até o dia 2 de setembro, que vai fazer com que vocês consigam salvar grana, dinheiro de vocês, fazendo transferência de personagem, mudança de raça, mudança de facção e mudanças de nome. Eu não recomendo ficar fazendo transferência de personagem, ainda mais em começo de expansão, pessoal. Vocês conseguem um par muito rápido, conseguem pegar os itens na mesma velocidade do que fazer uma transfer. Então, assim, não compensa. Vocês vão economizar muita grana criando um personagem novo e um servidor novo do que fazendo a transferência. Mudança de nome, cara, é um absurdo. Enquanto a Blizzard não baixar os valores dos serviços, eu não acho que vale a pena. Mas aí, com 30% de desconto, fica no bolso de vocês, tá? Aqui a gente tem os valores em dólar, mas aí fica a critério de vocês, tá? São essas as mudanças que nós temos com 30% de desconto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido as notícias, tenha tirado as dúvidas de vocês. E eu espero vocês nos próximos. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço a todos e até mais. Fui! 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 Obrigado.